Aqui na TVCNM estamos agora com o Ministro da Saúde, Arthur Quioro, que vai conversar um pouco com a gente sobre algumas questões da saúde. Uma primeira pergunta, Ministro. O senhor falou muito sobre subfinanciamento. Como a gente pode resolver a questão da situação na saúde do Brasil? Olha, municípios, estados e a União têm aportado cada vez mais recursos próprios de tal maneira que nós precisamos discutir com a sociedade e com o Congresso Nacional qual é o padrão de integralidade, o que nós queremos oferecer para a população. Nossa Constituição diz que a saúde é de todos, um dever do Estado e que o acesso deve ser integral, ou seja, da vacina ao transplante. Os municípios não suportam mais, não conseguem mais aumentar os seus gastos com recursos próprios. Os estados vêm progressivamente comprometendo, praticamente todos já cumprem a emenda condicional. A União também vem aumentando. Acontece que a população está envelhecendo cada vez mais, cada vez mais tendo doenças crônicas degenerativas. Nós temos um impacto da violência. Nós temos, felizmente, os benefícios da medicina, da incorporação tecnológica científica prolongando a vida. E isso custa não só no Brasil. E esse debate é um debate internacional. E nós estamos numa situação que nós precisamos discutir. Não é mais possível postergar este diálogo. Nós gastamos 9% do nosso PIB. Países que têm sistemas que muitas vezes não são universais, gastam muito mais do que isso. Mas nós gastamos 9%. Só que 54% desse gasto é feito para 52 milhões de brasileiros que têm plano de saúde e serviços privados. A imensa maioria da população brasileira que depende do SUS acaba tendo um padrão de gasto com recurso público, somando municípios, estados e a União, menor do que os 52 milhões que têm plano de brasileiro. Isso não é justo. Então nós vamos precisar discutir com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, de uma maneira muito franca, como nós não só resolveremos o problema agora, mas planejaremos o impacto dos custos do sistema de saúde para uma população que envelhece, como eu disse, no ritmo alucinante, que tem doenças coronagerativas, como hipertensão, diabetes, que tem UTIs, que tem transplantes. Quer dizer, um direito que se colocou como necessidade da população e que nós não vamos abrir mão, mas que nós precisamos discutir como financiar. Outro ponto. Existe a necessidade de um aumento de recursos, de aporte para a saúde. Como o senhor acabou de comentar, cada vez mais tem uma crise de obesidade, tem uma crise até na questão das cesarianas, com mais utilização de UTIs. Então é preciso um aporte maior de recursos para a saúde. O Ministério pensa, ou o governo pensa, na criação de algum imposto para, digamos, financiar a saúde? Não, o governo federal vem discutindo com os prefeitos, com os governadores, com a sociedade, qual que é o futuro. Nós estamos dispostos a fazer essa discussão com as demais esferas de governo, com a sociedade e levar esse debate ao Congresso Nacional. Agora, também é importante destacar o comprometimento que o governo federal, que o Ministério da Saúde, a Presidenta Dilma tem nos exigido, de que cada centavo gasto no Sul seja feito de maneira mais qualificada, mais transparente, mais correta possível. Ou seja, nós precisamos de mais recursos? Precisamos. Isso é muito claro. Mas nós também precisamos melhorar a eficiência do gasto e demonstrar à sociedade que esse recurso está sendo bem aplicado. Às vezes as pessoas falam, ah, teve um problema na internação que eu vi no jornal tal. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que a gente faz mais de 11 milhões de internações todos os anos. Ah, teve um problema na consulta, eu vi na televisão. Não sabem que a gente faz mais de 2 bilhões de consultas. E nós temos um sistema de auditoria e somos nós que divulgamos essas irregularidades. Isso tem a ver com a natureza humana, com a necessidade de aperfeiçoamento da estrutura pública e melhorar o padrão de gasto. Mas isso é uma parte, isso é um compromisso, é uma responsabilidade que nós não podemos postergar. Mas que o sistema é subfinanciado e que nós vamos precisar discutir com a sociedade o que fazer, vamos. A TVCNM agradece a presença do ministro Arthur Quioro.